E eu bem que tinha lhe avisado sobre alterações, notícias boas para aposentados e pensionistas da NSS estão chegando e ainda para quem recebe o auxílio emergencial, os caminhoneiros, taxistas, então tem notícias muito, mas muito boas nesse vídeo de hoje porque está começando, está começando a mudar as coisas para os aposentados e os pensionistas da NSS e eu já tinha aqui soltado alguns avisos e você que está acompanhando vai entender agora o que é que foi aprovada essa PEC do Senado Federal que vai refletir diretamente no seu bolso aposentado e pensionista da NSS. Você vai entender agora sobre o 14º salário que muita gente duvidou, o que é que muda agora com essa PEC recém-aprovada no Senado Federal. Eu vou explicar detalhe por detalhe no vídeo para que você entenda de uma vez por todas essa situação, você já viu que eu estou aqui feliz porque vem coisa boa, vem notícia boa para todos nós. Então, para você que não me conhece ainda, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de estar sempre bem atualizado das últimas informações para você não perder dinheiro por falta de informação, já faz que nem todo mundo está fazendo, já se inscreve agora nesse canal porque é de graça, apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante para você. Afinal, muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas continuam duvidando e falam sobre o 14º salário do INSS, que não dá para pagar, é inconstitucional, em ano eleitoral não dá para fazer tudo isso e essa PEC vem para fazer aquela inversão de valores. Eu quero que você acompanhe essa breve história, esse vídeo vai ser muito curto, muito direto e muito objetivo sobre o 14º salário INSS 2022, o 14º salário dos aposentados e o que é que vem junto com essa PEC e para você entender. Então gruda nessa tela e presta bastante atenção porque eu sei que você que está aí do outro lado já não é mais gato novo. Quando começou, vou mostrar o documento, a forma oficial aqui daqui a pouco na tela para vocês, dessa aprovação dessa PEC, mas para que você entenda ainda melhor. Quando começou a história lá no comecinho do auxílio emergencial, era para ser apenas R$200,00 e você bem sabe disso, você vem acompanhando. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook que está curtindo a nossa live, todos que curtiram a nossa live de hoje lá do Facebook, vai aparecer o nome na tela também, as pessoas que compartilhar lá do Facebook vai aparecer, o pessoal do YouTube aí também, vai apertando o botão do like, você que já sentiu que vem notícias boas aí. Olha só, como eu bem falei, no começo do auxílio emergencial, R$200,00 que era uma proposta inicial, era um absurdo, não dava para pagar de jeito nenhum. Aonde já se viu pagar R$200,00 para as pessoas que perderam seus empregos, aonde que vai vir esse dinheiro e o que aconteceu? Houve uma grande mobilização das pessoas que estavam sem empregos, estavam desesperadas, estavam apavoradas. O valor começou ainda maior do que isso, pagou R$200,00, pagou R$300,00, pagou R$400,00, pagou R$600,00 de auxílio emergencial. Depois surgiu vários tipos de auxílio, você muito bem sabe disso, inclusive, que eu não tenho nada contra com isso, auxílio para os artistas aí que ficaram sem os empregos durante a pandemia. E eu pergunto mais uma vez, o que é que os aposentados receberam? A mesma coisa que o peixe faz, nada. Só que tudo isso começou a vir mais dúvidas e mais dúvidas, o governo federal decidiu antecipar o 13º salário dos aposentados, que primeiro, mais uma vez, também não dava para fazer. E você acompanhou isso? Você acompanhou, você viu com os seus próprios olhos e eu quero deixar adiante de vocês mais uma prova real, mais uma testemunha, que no começo também, quando se falava de antecipar o 13º dos aposentados, isso não dava para fazer. E o que é que aconteceu, meu amigo, minha amiga aposentada e pensionista? Mais uma vez, foi antecipado o 13º salário. Em dois anos consequentes. Só que chega o final de ano, aí você já bem sabe, já não é uma história comum, isso aí já se tornou tradicional falar que fica sem dinheiro. E aí, tudo isso também nos lembra mais uma pequena história antes de eu mostrar essa PEC aqui do Senado Federal. Quando lutamos juntos pela margem dos consignados. Quando era muito difícil o aposentado e o pensionista conseguir dinheiro e aí precisava de uma margem complementar, uma margem extra. Lutamos juntos. Fui várias vezes em favor de você e da sua família a Brasília. E lembro mais uma vez, eu não fiz nada sozinho, quero dar os parabéns para você e para a sua família que soube cobrar e que não deu bola para outras pessoas que diziam que também não ia dar certo 5%. E eu digo para vocês aqui, a reunião fundamental que eu estive junto ao CNPS, o Conselho Nacional da Previdência Social, juntamente com os líderes do Bolsonaro, aí foi ainda fundamental aquele papel de estar lá e dizer que o aposentado e o pensionista não aguentava mais cair nas mãos de agiotas, não aguentava mais os bancos oferecendo juros altíssimos, porque quando está sem margem, coloca aqui se não é uma verdade o que eu estou falando, quando se está sem margem, o aposentado ou a família do aposentado recorre para onde dá, vai para a mão do agiota, vai para a mão do banco onde cobra mais caro e isso agora, aquela vez, acordou, abriu os olhos do governo federal, que também não foi necessariamente um benefício, mas deu certo a aprovação também dos 5%, aos 48% do segundo tempo, porque muitas pessoas que estão aqui no canal já acompanham isso e não foi fácil, minha gente, eu lembro muito bem quando chegou no Senado Federal e como foi difícil explicar para um senador que talvez não tinha tanto conhecimento no mercado financeiro quanto humildemente eu tenho, trabalhando há mais de 18 anos nesse mercado, explicar para o senador tudo isso, bater de porta em porta no Senado Federal e falar para eles que o aposentado já não queria mais isso, já não dava mais para aguentar e aí o Senado Federal conseguiu também entender essa situação e nós conseguimos depois uma aprovação, mas foi muito difícil e é onde eu quero chegar para vocês, que eu disse que poderia ser então uma estratégia do governo federal e algumas pessoas que estão acompanhando aqui o canal, estão começando a entender e ver com seus olhos como as coisas são, porque um curador, ele se torna um grande curador quando uma ferida está aberta, jogando álcool naquela ferida dá mais dor, só que aí, quando aquele curador cura uma dor ainda maior, ele se torna um grande curador e por que eu estou te mostrando isso? E agora você vai entender nessa breve história. Essa história que eu vou mostrar na tela para vocês aqui do Senado Federal que aprova a PEC que cria os benefícios sociais em ano eleitoral, agora volta para cá que eu já vou explicar ainda mais, que cria uma PEC benefícios sociais em ano eleitoral, o que é que significa isso e o que é que tem a ver com o 14º salário INSS 2022? Se prepara, porque agora a cobra vai começar a fumar. Você que está aí do outro lado, você viu, eu mostrei algumas vezes aqui o Bolsonaro falando e eu não estou falando mal, nem estou falando bem do governo federal. Eu estou aqui falar para você e falar com você que está aí do outro lado. Você viu o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro em uma via pública, em uma praia que ele estava lá, se eu não me engano foi no Guarujá e disse que não poderia taxar bancos para pagar o 14º salário dos aposentados. E aí foi um tremendo balde de água fria, uma verdadeira pá de cal em cima dos aposentados e pensionistas quando entenderam, quando o Bolsonaro disse, ah, não dá para pagar, muitos sossegaram, outros continuaram lutando, mas eu quero perguntar aqui, você sossegou, você ficou na sua ou você continuou lutando? Escreve aqui do outro lado se você continuou lutando. E muitos falavam que não poderia pagar o 14º salário em ano eleitoral. E você vem acompanhando vários canais e eu não estou falando mal de outros canais, você vai defender, você vai acreditar em quem você quiser e eu não estou pedindo, preste muita atenção, eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Eu estou pedindo para você acreditar no Brasil, eu estou pedindo para você acreditar no seu próprio país, que você que está aí do outro lado já trabalhou, já se matou quase trabalhando, contribuindo, pagando impostos, eu quero que você acredite no Brasil e não é em mim que você tem que acreditar. Eu só estou te mostrando aqui alguns detalhes que você vai tirar as suas próprias conclusões, você que está aí do outro lado. Então o Bolsonaro falou que não dava, muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas pararam de lutar e aí talvez venha um grande curador. Sabe por quê? Porque olha só, olha essa PEC aqui. O Senado Federal que aprovou a PEC que cria os benefícios sociais em ano eleitoral. O texto prevê criação e ampliação de auxílios, além de zerar a fila do Auxílio Brasil. O custo chega a 41,25 bilhões de reais. E eu nem cheguei na parte mais importante aí, gente. Então você gruda nessa tela se você não quiser perder dinheiro por falta de informação. O plenário do Senado aprovou nessa quinta-feira o parecer do relator, o senador Fernando de Bezerra Coelho, a proposta de emenda à Constituição que cria e amplia benefícios sociais em ano eleitoral e prevê estado de emergência no país. Gente, você tem noção do que está acontecendo aqui agora? Você que está aí do outro lado, você tem noção do que eu estava falando? Você está acompanhando, você está entendendo. Gente, se você não entendeu, agora eu vou trazer um pouco mais de clareza as informações aqui. Foi no primeiro turno o placar de 72 votos contra apenas um único senador que foi contra. No segundo, de 67 votos a 1. E era necessário pelo menos 49 votos para a favor dessa aprovação agora. E agora, gente, o que é que foi aprovado aqui, gente? Presta bastante atenção. Eu quero mostrar também quem foi contra. E você vai tirar as suas conclusões agora e eu vou trazer os detalhes do 14º, o que é que acontece, porque as pessoas não estão se tocando disso. E você tem que entender, você tem que grudar nesse vídeo. O único senador que votou contra o texto foi José Serra, do PSDB de São Paulo. E segundo ele, a PEC passa por cima de todas as regras fiscais para liberar os gastos bilionários. No Twitter, ele disse que essa PEC dos combustíveis subverte o regramento fiscal de forma abrupta a autorizar despesas temporárias na Constituição. E olha o que vem por aí, gente. Olha o que vem por aí. O objetivo da proposta é minimizar os efeitos das sucessivas altas nos preços dos combustíveis. E o texto aumenta o auxílio gás, cria um auxílio gasolina para taxistas, amplia o valor e zera a fila do Auxílio Brasil e prevê um voucher de R$1.000,00, um voucher de R$1.000,00 para caminhoneiros autônomos, que tem sido chamado de PIC dos caminhoneiros. Então veja bem. Bem, essas medidas aí custarão, gente, a bagatela, né, pouquinho dinheiro, R$41 bilhões até o fim do ano e serão custeadas por meio de crédito extraordinário, crédito extraordinário fora do teto de gastos. Então cria benefícios sociais em ano eleitoral, dá para pagar benefícios sociais em ano eleitoral. E eu vou repetir mais uma vez, dá para pagar benefícios sociais em ano eleitoral. Então você está captando a mensagem que eu estou trazendo aqui, você está entendendo. Coloca aí no comentário, por favor, eu estou entendendo. Então, como seria o PIC caminhoneiro e o auxílio a taxistas, no entanto, proibido por lei? Por isso, senadores da oposição classificam a medida como eleitoreira, gente. Coloca a sua opinião, preciso que você aí, do outro lado, eu vou trazer mais uma declaração aqui, você tem que estar preparado, porque eu vou falar, porque a cobra vai fumar. Coloca a sua opinião sobre isso. Então agora, nós tivemos recentemente uma antecipação do 13º salário, você entendeu que é um dinheiro seu, já próprio. O empréstimo do Auxílio Brasil que foi criado agora, que vai ajudar sim milhares de pessoas, mas onde é que vai sair esse dinheiro? Você sabe que as pessoas que recebem o empréstimo, que recebem o Auxílio Brasil, vão fazer o empréstimo, vão ter que pagar também. E agora, gente, eu pergunto para você, você está entendendo toda essa mudança agora, que dá para pagar benefícios sociais em ano eleitoral. Toda essa mudança agora está indo para o caminho que eu disse para você. E será que vem uma surpresa real aí para os aposentados e pensionistas do INSS? Está tudo dando a entender, mas você tem que continuar cobrando, porque aí muita coisa boa vai vir para o seu lado. Eu queria que se você gostou desse vídeo, se não custa muito caro para você, além de apertar o botão do like, você compartilhasse com outras pessoas que merecem entender o que é que vem por aí, essa PEC que foi aprovada no Senado e todas as alterações sobre o 14º salário INSS 2022. Eu não preciso falar muita coisa, eu acho que para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou deixar aqui do ladinho mais alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal, porque vale a pena estar bem informado. Que Deus abençoe você e a sua família também. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma